Bom, pessoal, o programa sem edição já vai começar, mas antes, aqui rapidinho, só um recadinho para vocês aqui, uma coisa bem importante. Quem não entendeu o que eu vou dizer, é só ir lá na minha página, lá no Facebook, e dar uma olhada no vídeo que eu fiz duas horas antes do jogo Flamengo e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. A minha mensagem é bem específica, dando nomes. Primeiro, o senhor Marco Polo Deonero, presidente da CBF. Senhor Marco Polo, o senhor é um bandido, é um canalha, o senhor é um ladrão. E o senhor Sérgio Correia, presidente da Comissão Nacional de Arbitragem, é outro ladrão, outro bandido. Os senhores são dois dos maiores bandidos que o futebol já teve o desprazer de contemplar. Está legal? O que eu espero do senhor, para o senhor ter uma ideia, senhor Deonero? O quanto eu lhe respeito, o quanto eu tenho simpatia pelo senhor? Se essa manhã o senhor amanhecesse sem vida, eu estaria dando uma festa, um churrasco. Isso é para o senhor ter uma ideia da simpatia que eu tenho pelo senhor. Eu queria saber como é que o senhor vai ser capaz de explicar a um torcedor, por exemplo, que chega a comprometer 20% da sua renda para levar lá o seu filho, a sua filha, a sua família no estádio. E eles chegam no estádio torcendo para o seu time, de peito aberto, coração aberto, achando que o princípio básico de uma competição esportiva, que é a lisura, vai estar presente ali no campo. E aí descobrem que não está. O que esse pai diz para o filho? Poxa, filho, futebol é assim mesmo. Às vezes, antes da bola rolar, o resultado já está definido. Ou então, ele diz o quê? Filho, calma, porque antes do jogo tem uns moços aí de terno e gravata, são uns moços maus, que odeiam futebol. Eles gostam mesmo da banca de apostas, da manipulação de resultado. Eles gostam dessa sacanagem aí, eles odeiam futebol. O futebol é assim mesmo, meu filho. Então, senhor Dalnero, o senhor, além de cafajés e mau caráter, o senhor é aluno de uma escola vil que começa lá atrás, com o senhor João Avelange e o seu lacaio, Ricardo Teixeira. Então, esse é o recado que eu queria dar e pedir ao torcedor carioca que, em algum momento, eu sei que a rivalidade é saudável, mas que, em algum momento, deixemos essa rivalidade de lado para unir nossas forças e tentar frear essa rede de corrupção que arrebenta o futebol, sobretudo o futebol carioca. Está legal? Somente por isso. Eu sei que a rivalidade é importante, é ela quem alimenta essa paixão que todos nós temos como torcedor, mas, em algum momento, a gente tem que se unir, dar voz a isso, multiplicar essa voz para que, quem sabe, o Ministério Público, que é um órgão tão sério e tão respeitado, coloque a mão sobre esse escafajeste. Está bom? O recado está dado e agora começa o programa sem edição. Valeu, pessoal. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Rasga na tela. Mais um programa aqui pela Band. Eu vou passar aqui na segurança. Cuidado aí, companheiro, para não achar a anaconda. Quem é o governo governador aqui no meu lugar preferido para conversar com duas pessoas. Rasga na tela. Galera, me desliga a televisão, continua com a gente, que o nosso bop está lá no alto. Eu sei que está tarde, eu sei que está todo mundo com sono, mas a gente precisa deixar esse bop bem assim. Tarde não, está cedinho, já quase de manhã. Pois é, gente. Olha, muito obrigada pelas cartinhas. Continuem mandando. E tem uma novidade aqui no programa. Vocês vão poder aparecer. Vamos colocar só foto. Mas qual é o e-mail do programa, pequenina? É... É programa... Programa? É. Ó, gente, é programasemedição.com. Exatamente. Manda a sua cartinha, o seu e-mail, né, o Jumento, com a sua fotinha em 3x4 que a gente lê e põe a sua cara na tela. E no final do programa... Não é cara, não. É rosto. Espera aí, calma aí, pô. E no final do programa, a gente agora tem um novo quadro, que é Perguntas Escrotas, Picorelli Responde. Não é isso? Que é antigas cartinhas. Tá bom? O que tem de bom hoje no programa, pequenina? Eu, né? Porque você... Não, não é de grande, não. É de bom. O que tem de bom hoje? Olha, gente, eu vou pedir. Vou pedir, vou pedir, vou pedir. Rasga na tela. Essas são as verdades Clash Royale. A grama na arena é meticulosamente aparada. Mas isso dá um trabalhão. Essa foi uma verdade Clash Royale. Um duelo mais que absurdo. Olha, gente, vocês podem ir lá no YouTube também. Tá lá o 100 edição, o programa todinho pra vocês. Mas não deixa de dormir. Dorme não, dorme não. Fica com a gente. Fica com a gente. Fica. O programa tá bombando hoje. Tem o YouTube, o Facebook. E tem o QR Code também, que aparece aí no final da sua tela. Que é só você aproximar o celular. Olha, gente, ele tá falando coisa com coisa hoje. Eu quero agora ver o mestre cervejeiro, seu honorato. Cara, pela inésima vez. Sua mula. É Bia Someliê. É um cara que estudou e se formou e pratica isso. E o nome é Bia Someliê. É que ela é bem idiota. Mas vamos ver? Rasga na tela. Alô, honorato. Boa noite. Tudo bem? Prazer. Prazer imenso estar aqui. Sensacional. Vamos, ó. Adivinha só. Vamos falar de cerveja e outras bebidazinhas, né? É. Vamos falar um pouquinho do metier. Metier, eu bebi, tomar uma cerveja, fazer uma resenha, bater um papo. É sempre sensacional. Aqui, ó. Deixa eu explicar melhor. O honorato, ele é Bia Someliê. Ah, ele já vai definir exatamente o que significa essa palavra. Eu só posso te adiantar, como eu já falei, que ele vive daquilo que a gente chama de prazer e nós pagamos pra ter. E ele recebe. É, né? Agora eu fiquei até sem graça, mas fazer o que, né? A vida é assim. O que é um Bia Someliê, exatamente? A gente, nós somos profissionais que estudamos o mercado cervejeiro, a cultura cervejeira e a gente atua dentro dos bares e restaurantes no Rio de Janeiro e no Brasil, de uma forma geral no mundo, para fazer, compor cartas de cerveja para que melhor atenda o bar. Ou seja, a gente consegue desenvolver uma carta pro público, entender o público que frequenta o bar. Então a gente faz uma carta direcionada ao público e é também pensando no bar, harmonizando com a comida que tem no bar. Você certamente está reparando que são marcas de cervejas aparentemente desconhecidas. Isso quer dizer que todo mundo conhece muitas marcas tradicionais. Cerveja, é, Brama, Antártica, Skol, Itaipava, Busquim Cariol e até umas que já faleceram, né? Mas essas cervejas aqui, elas são diferentes. São cervejas artesanais. Em média, custou mais caro. Agora, me explica qual é a vantagem. Como é que o Bia Someliê avalia essas cervejas? Então, a ideia é a gente trabalhar sensorialmente. Cada cerveja, cada cervejaria artesanal, trabalha em cima de um estilo. A gente está bebendo aqui agora uma Weizenbier, uma cerveja de trigo da escola alemã, feita por uma cervejaria carioca. Então, dentro do mundo, a gente tem cinco grandes escolas cervejeiras. Alemanha, Inglaterra, Bélgica, Estados Unidos. Por que não o Brasil? Então, hoje no Brasil, a gente tem grandes cervejarias desenvolvendo grandes cervejas. Só que o público precisa entender também aquilo que está sendo desenvolvido. Então, nós somos o meio de interligação entre a cervejaria, a geladeira e o público que está no copo. Mas é possível, aqui na cultura que nós temos aqui no Brasil, que é a cultura do barzinho, do boteco. Então, só para acrescentar, nós achamos o Honorato aqui num bar super tradicional, na Lapa. Que é um bar muito tradicional, um bar referência em cervejas artesanais. Mas voltando, Honorato, é possível introduzir essa cultura do barzinho, essas cervejas na cultura do barzinho? Eu acho que sim. Eu acho que tudo tem um tempo de maturação, de amadurecimento. Está começando agora um mercado muito novo, que deu um boom de dois anos para cá. Há dois anos atrás era impossível a gente pensar que estava acontecendo isso. Mas já está num processo muito maduro. A gente tem aqui no Rio de Janeiro esse bar com 300 rótulos de cerveja. Temos outros bares que estão abrindo um agora com 50 torneiras de chope. Uma coisa impensável há alguns anos atrás. Quantas torneiras de chope? 50. Então, e chope artesanal também? Todos os chopes artesanais, nacionais, importados. Quer dizer, está vivendo um segmento diferente. Então, precisa de alguém para entender melhor o que o público quer beber, o consumidor quer beber. E a gente fazer esse elo de ligação. Porque tem cervejas mais fortes, mais amargas, mais refrescantes. Cervejas escuras que são tostadas. Então, a gente tem que entender o que o consumidor quer para ele beber a coisa que mais ele gosta. E assim, fazer um casamento perfeito. O cara, o cervejeiro mesmo, você é muito... A maioria, a esmagadora maioria, pega lá 50 reais. 50 reais, bota no bolso, vai para o botiquinho tomar cerveja. É possível fazer isso com esse tipo de cerveja? Claro que é possível. A gente tem cervejas, cervejarias maiores e cervejarias menores. E a gente tem um segmento de preço muito grande. A gente tem cervejas hoje especiais que variam desde 8 reais, 10, 15, 20 e até 300 reais a garrafa. 300 reais uma garrafa, é salgado. Não essa cerveja, né? Não essa cerveja. E outra coisa, pessoal, vocês podem não acreditar, mas o Honorato, ele era juiz, isso mesmo, juiz, árbitro de cachaça, de cerveja, né? Árbitro de cachaça. Como é que é essa história aí? Então, eu fui convidado ano passado, tem um concurso aqui no Rio, que é um concurso que o governo do estado ajuda, que é o Maravilhas Gastronômicas, e eu fui convidado para ser jurado de cachaça. 15 cachaçarias do estado do Rio de Janeiro, e eu tive que ir lá tirar um dia do meu escritório, mudar meu escritório de lugar, para ir lá beber cachaça e fazer o quê? Um julgamento para saber paladar, sabor, para saber o que o público vier a beber ainda melhor. Não tem vida melhor que essa não, cara. Diz isso aqui, volta bêbado? Não, melhor dizer que não. Melhor dizer que não, mas a gente, o concurso ele é feito com doses de 15ml, 20ml, de fato que a gente consiga provar tudo e voltar no estado etílico perfeito, é claro, porque a gente também tem que dar nota na cachaça. O cara que pensa, eu quero ser um Bia Sommelier, quais os pré-requisitos que ele tem que ter para se tornar um? Primeiro, gostar de beber. Porque o curso, você prova durante o curso, em um intervalo de dois meses, mais de 120 rótulos de cerveja, cinco, todo dia você vai ler um estudo catedrático, beber cinco cervejas, anotar todas as características sensoriais, o mínimo que precisa ter é o segundo grau completo, e você pode fazer o curso, escrever para fazer o curso Bia Sommelier. Agora, o fundamental é gostar de beber, porque o curso acaba, mas a vida continua e a escola é infinita. E a cerveja tem que ser eterna, né? Sempre. Ô, Norato, não mudando de assunto, mas eu sei também que você é especialista em destilado, então eu queria aproveitar uma mensagem rápida que o Norato vai mandar, para você, para aquele cara que vai para o pagode e toma, bota aquela dose de uísque, aquele dedo de uísque, com meio litro de água de coco, mais meio litro de Red Bull, mais meio litro de não sei o quê. Como é que se bebe uísque de verdade? Cara, o uísque bebe o puro, ou no máximo com meia pedra de gelo, para você, a água vai diluir, vai soltar todos os sabores, todos os aromas, o uísque merece ser bebido puro, como a gente também não bota gelo na cerveja, a gente tem que valorizar aquela bebida que a gente tanto gosta, né? E o uísque merece ser valorizado também. O Brasil tem uma carga tributária muito alta, e essa carga tributária entra no valor da cerveja. Hoje, mais de 50% do valor da cerveja é imposto, então o que a gente está bebendo é cerveja com imposto. Se caso o governo, os governantes do país quiserem investir nesse segmento que atrai turistas, eu acho que a cara do Brasil é a cara do Rio de Janeiro, você está bebendo uma bebida refrescante, que pode ser consumida na praia, em qualquer ambiente, e você diminuiu essa carga tributária, isso vai refletir, é claro, no valor final da cerveja, e é claro, o consumidor vai sentir isso de uma forma muito significativa. Então vamos torcer para que haja uma reforma tributária, que ela alcance essa especialidade aqui, que ela alcance esse tipo de segmento, para que cada vez mais tenhamos novas cervejas, novos produtos, criando uma concorrência maior, e assim o preço mais abaixo para todos os brasileiros, sobretudo os cariocas, né? Com certeza. Eu quero isso, eu torço para isso e sonho por isso. Um brinde a isso, então. Pessoal, a gente... Roast. 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 Vamos ficando por aqui, um abraço e até a próxima. Valeu. Caramba, 300 rótulos. Tu ouviu? Caraca, e outra coisa, 50 torneiras de shopping, como é que a pessoa consegue passar em 50, assim, bebendo? O cara, ele é árbitro desses campeonatos de cachaça, é coisa de maluco, é coisa que a gente faz final de semana em nível bem pequenininho, e o cara passou a vida inteira enchendo os corpos, grosseiramente falados. É, eu não posso fazer esse tipo de matéria, ainda não fiz 20 anos. É por isso que você faz, você é mais velho. Eu já saí de lá bêbado. Não, agora vamos ver. Quero ver aquela matéria que você fez lá com a André Lara. É o e-mail, é o e-mail, Mula. O e-mail do programa? Programa sem edição, arroba gmail.com. Não esquece de mandar, se possível, a sua fotinho. Faz com mais sensualidade, meu filho. Programa sem edição, arroba gmail.com. Manda também a sua fotinho, que a gente põe a sua cara aqui na tela. Nossa! No final do programa tem o quadro Perguntas Escrutas, e Cana Picorelli Responde. Vamos embora? Vamos ver a André Lara? Vamos ver a festa do Dudu Nobre? André, que Dudu Nobre? Dudu Nobre é no próximo domingo. O Léo Lara, agora é o Léo Lara? O André Lara, ele é um gatinho. E olha, eu falei isso pra ele pessoalmente, gente. Ele ficou todo envergonhado. Nossa, deve ter ficado tudo bom. Eu falei, peguei. Me dei bem. Vou pegar esse rinoceronte aqui. Vamos lá, fala como na tela. Como é que é? Tô aqui do lado do André Lara. Onde é que está a sua avó? Tá bem, tá bem. Apesar da idade, a saúde tá boa. Tá legal, tá levando a vida bem. É uma gracinha. Agora eu te acho um gato, André. E eu? E só os seus olhos. Você deu um forte, né? Bonito. Só um minutinho, André. Segura aqui. Desculpa, André. Cuidado aí, hein? Cuidado aí, meu Deus. Já ficou melhor, né, André? Agora sim. Eu acho ótimo, assim, porque fica igual por igual, né? Claro, claro. E aí, o que você tá achando aí do Samba? Eu quero saber o que você tá achando desse pessoal que tá entrando agora no mundo do Samba, e fala que é sambista. Então, então, tem uma rapaziada que tá fazendo aí samba verdadeiramente, que tá prosseguindo, que os nossos mestres aí do fundo de quintal e outros, né? Como a minha avó, outro Reinaldo, essas coisas todas. E nós vamos levando devagarinho, sempre chegando devagarinho, como a minha avó me ensinou, né? A pisar nesse chão devagarinho, sem fazer muita, né? Agora, o que você acha desses funkeiros que juntam funk com o samba? Você gosta? Tu acha bacana? Eu acho que é válido, entendeu? O Brasil é isso aí, é samba, é funk, é forró, é tudo. É uma cultura, é uma diversidade de cultura. Então, tá valendo, né? O samba foi um dos primeiros, mas vai continuar sempre. E o samba é a porta aberta pra todos os outros ritmos também. Agora, André, além de eu te achar um gatinho, você canta muito. Ah, tô aprendendo. Eu queria te propor um desafio agora aqui, ó. Ai, papai, fala aí. Eu quero saber se você vai saber agora cantar uma música pro sem edição. Sem edição. Mas só com o meu nome, não precisa falar o nome do Sandro, não? Tá, tá, vamos pensar aqui. A missão é difícil, mas eu vou fazer, hein? Pode segurar. Vai lá. Vambora. Picorelli mandou chamar E eu estou aqui, o que que há? Picorelli mandou chamar Eu estou aqui, o que que há? É o sem edição, é o sem edição que está no ar É o sem edição que está no ar Foi a Picorelli que mandou chamar Foi a Picorelli que mandou chamar Gostei. Posso usar esse fixo pro meu programa? Claro, tá? Autoriza? Claro que eu autorizo Autoriza agora aí pra mim, André. Fala aí, eu autorizo Eu autorizo Eu autorizo Em nome de André Lara, Don Ivone Lara Não adianta colocar na justiça Não, é da minha avó Ah, tá tudo em casa ainda É, a música é da minha avó, só troquei a letra Tá tudo em casa, então tudo autorizado, né? Pra pedir um tim-tim depois não, né, André? Nada, que isso Eu vou deixar você Canta mais um pouquinho pra gente Eu vou lá no banheiro Eu vou apertar Ai, meu Deus Alguém me avisou Pra pisar nesse chão devagarinho Cadê ela? Já foi? Alguém me avisou Pra pisar nesse chão devagarinho É o Picorelli Beijo, gente Caramba, caramba Ele me autorizou Aí Fez uma música aí Me autorizado Combinou com ele a primeira música Ou ele fez aquela música de supetão Não, ele fez de supetão Inclusive, eu até falei Faz com o Sandro também Aí ele falou assim Não, o Sandro não O Sandro eu não conheço ainda Você ainda perguntou Como é que tá Como é que tá a Dona Ivone lá? A Dona Ivone tá doente, cara Tá nada Ela tá boa já Melhorou Graças a Deus Isso tá boa Então, tomara Muito bom Ficamos felizes Qual a música que ele cantou? Eu não lembro a letra Acabou de cantar Fez um sucesso Era um sucesso da Dona Ivone Lara, né? Que ele pegou a letra Canta uma música da Dona Ivone Lara, por favor Darei a você Tamanho Prazer Cante Pequena Luciana Eu vou cantar Canta aí Eu vou cantar Vão vai Mandou me chamar Eu estou aqui, que que há Mandou aí Tirei muita onda com a sua cara de vento Mandou me chamar Eu estou aqui, que que há Mas eu nem sabia a música dela Não sabia Eu tava pensando em outra coisa aqui Imagino Ô, ô Ô, Mola Segue adiante o programa Vambora Que aqui o tempo é dinheiro Tudo bem Olha, gente Eu tô muito triste De estar esse horário Eu sei que vocês estão me pedindo Pra gente passar Para o horário mais cedo Mas olha, você que tá assistindo a gente Vai lá no Facebook Compartilha Pede pra gente entrar mais cedo Vocês também que não gostam da gente Pede também Ajuda a gente Olha, o telefone do dono Da Bandeirante É 011 99 Não, não, não O imbecil Opa, não faz isso Aí eu vou botar a nossa cabeça aqui na Band Não faz isso Não, mas aí eu vou falar diretamente com ele Porque aí ele pode ajudar Entendeu? Eu não sei nem por que ele foi louco De te dar o número dele Ele quer dar pro pessoal aqui Não O pessoal manda lá no Facebook Liga pra Bandeirante Pede pro nosso programa passar Pra mais cedo um pouquinho Por favor O Canal Livre tá demorando mais cedo O Canal Livre tá atrasando, né? Tá, tá Aí arrebenta a gente E o que que temos agora De melhor agora? Agora o que mais gosta O que mais gosta de fazer é você É o que? Popoca? É o Leque? É o Leque Com quem? Com quem é? Bebeto 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 Popoca em mim Bebeto da Bahia Chega mais Primavera Patrão, entrou a Primavera Quinta-feira Já entrou? Entrou Ai, muito bom Eu dispensei o Sandro Ele foi catar coquinho lá em Vargem Grande É, se ele quiser um cravo Ele que vai comprar É, pois é O negócio é com você, patrão É com você Olha só, comigo é assim A notícia surgiu O Leque da Fofoca Abriu, meu amor Vou começar bem E falar em Leque? Só um minutinho Tem gente copiando teu Leque É isso mesmo? Gente copiando Ah, falei em copiar A notícia quando é destaque Todo mundo quer falar Só que a gente fala de outra forma Com muito mais irreverência Não tá copiando ninguém Porque cada um tem a sua equipe de pesquisa E eu tenho a minha Quem tá copiando o seu Leque já morreu Já se põe Então vamos lá Então vamos começar? Vamos começar Você sabe quem é? A Rainha Mó da Globo? Rainha Mó? Isso Não Giovana Tonel É? Tá nos bastidores Mas ela é esposa do diretor Por isso mesmo Aconteceu uma situação desagradável Que uma atriz Estava escalada pra novela Que é a Dani Suzuka Que você pergunte quem é a atriz Já te falo logo de cara E ela foi Tipo assim Pegou um banquinho E saiu de mansinho Mas você vai entrar Eu mandou a novela Ela mandou tirar a Dani? Tirou Sentiu um clima meio desagradável No ar Entre ela E o Leonardo Nogueira Que é o diretor da novela Então hoje Quem manda a novela É Giovana Tonel Basta dizer a você Mandar uma cartinha pra ela Com a amiga Será? Pode ser que eu entro Pra fazer uma coisa Basta dizer Você vai então na novela Patroa Fica aqui que é melhor Fica aqui que é melhor Você tá conseguindo ser amiga do Sandro Então é melhor você ficar por aqui Tá? Olha só A Luma A Luma Costa Que é a atriz da novela Vinha com visual De cabelo loiro Ralou também Ela mandou Não Ela teve que mudar Porque não podia tirar A Luma Porque a Luma Tem o marido dela Que também É ex-diretor da Globo Ela teve que se frear Ela conhece Eu tenho que frear Não vou focar na minha embreagem Nem no acelerador Ela freou E é conhecida nos bastidores da Globo A Giovanna Tandré Que é tão querida pelo Brasil Tão copiada e visual Mas agora não parece ser assim E ela tá sendo Tipo assim Batizada como A Rainha Mó Pode ver um negócio desse? Rainha Mó Uma coisa tão assim Negativa E uma atriz tão maravilhosa Mas fazer o que, né? Ela tá tentando frear E segurar o que é dela Que é o diretor Né, meu amor? Ciúme é ciúme Ciúme, né? Ciúme é ciúme Com medo de perder o espaço dela Mas, diretor Fica tranquila Minha patroa Nosso diretor ali Falou o seguinte Pula pra próxima Porque senão Que vai pular é você Olha, eu não sou Será que ele é Paim da Giovanna Tonelli? Pode ser Não, deixa ela quieta então Essa arrogância toda Não pode, não pode Deixa isso passando, tá, diretor? Olha só Preta Gil Teve o maior barraco Você sabe que teve O Brasil Andei Né? Na Nova York E a Preta Gil Deu entrevista A Renata Baiara Que foi ex-mulher Do Frank Aguiar Né? E ela foi pra lá Representando uma empresa A Preta Gil Deu entrevista Ou o Rogério Flauzino Deu entrevista Só que depois De entrevista dada A Preta Chamou a direção Do evento E gongou a Renata E gongou a Renata Falou que o material Era pra ir pro programa Pânico E as duas caíram Menino Não, olha só Que a matéria Ia pro pânico E que o pânico Ia chacoalhar Ele não gosta do pânico Eu gosto do pânico A Preta Gil Que não gosta do pânico Porque tem um Teretetê dela Com pânico Que a gente não vai comentar agora Porque o foco não é esse O foco é esse lance dela Com a Renata Baiara Aí o que aconteceu A equipe de produção Do programa Deu mais credibilidade As palavras da Preta Gil E mandou A equipe Que tava filmando Com a Baiara Apagar tudo A Baiara ficou perturbada De cabeça Ficou revoltada Porque o que acontece Ela foi lá Apresentando a Caras Brasil Ela não foi lá Não caiu de janela Tadinha Deve ter chorado muito Ela só aproveitou as fotos Porque o conteúdo De imagem A Preta Melou todo o trabalho Da Baiara Vai fazer o que Manda quem pode Obedece A direção do programa Porque a Preta tem assim TTT com a Rede Globo E a cobertura exclusiva Da Globo Fazia o que Mas vamos pular Pra uma coisa boa Essa semana Todo mundo falou De separação Porque o Brasil Sofreu a separação Quem mais separou A Jolie Jolie com o Brad Pitt Jolie porque Ela é a íntima Jolie poderosa Aqueles lábios poderosos Gostosona Nessa separação Todo mundo falou Mas o povo falou Quem separou Ela dele ou ele dela Os dois Como um acordo Porque tudo Quando gera muito dinheiro Tem que ter até acordo Na separação Não pode ser barraco Como o nosso amigo Sander já foi casado E disse que Empurrou a mulher Na janela Segurada pelas calcinhas Pra ela não cair Aí eles foram brigar Lá no foro de Nova Iguaçu Isso Mas ele falou Que ele bora Na zona sul Mas eu parei Lá no Iguaçu Uhul Olha só E nessa perturbação toda E existe uma grana Muito forte em jogo São 556 milhões de dólares É mais ou menos Que eu ganho aqui Muito bonitinha Ah tá Eu preciso Paga 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 Eu consigo Tomar um sorvete Ela já tem a sorveteria Com esse dinheiro Fazer o que Aí o que acontece Ela assinou Um pré-nupcial Com ele Que mesmo que um dia Se separasse Ela pensou antes Que teria que ter paz Na divisão Porque eles têm São seis filhos São seis filhos Ele é dono de uma produtora Que já alavancou vários filhos Só a recadação da produtora É 75 milhões Meu Deus Nesse vucu-vucu de dinheiro Tá tudo em paz Vão dividir tudo certinho Porque são seis filhos Se separa tão de rico É Tipo assim Uma teteia Vai ficar pra cada um De mais de 200 milhões Pra cada um Uma teteiazinha Que eu recebo Só no espirrar Entendeu E é por isso aí Que todo mundo fala Do que é destaque Mas a gente se preocupa Num conteúdo Totalmente renovado Do que é destaque No mundo da notícia Já acabou? Já acabou? Já acabou Pode encerrar com aquela música Da primavera? Gostei Olha só A notícia surgiu O lag da fofoca Abriu Canta aí Na semana tem muito mais É primavera Te amo Sem Sandro É primavera Te amo Sem Sandro É primavera Te amo Sem Sandro Fui 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 Eu vim picar molinha Mas já tá no ar Já tá valeu Já tá valeu Então voltamos Foi rapidinho o break Viu, pequenina? Agora nossas cartinhas, né? Agora é a hora do Perguntas escrotas Picorelli responde Rasga Aonde? Rasga na tela Melhor rasgar na tela Vamos lá Vamos lá Cartinha A primeira pergunta aqui Olha Já tá Vai aparecer aí na sua tela A palhaça desse rapaz Que é o Didi Maluf Pizzaiolo do Recreio Ele diz aí Pequenina Ele diz o seguinte Aí pessoal Eu sei contar piadas Sei imitar um monte de bicho Posso trabalhar aí com vocês? Como é que eu faço? Ô Pizzaiolinho Pizzaiolinho Eu acho que você tá mandando O currículo pro lugar errado É melhor você tentar lá O circo de Solé E olha Se tudo tá errado Na sua vida Você pode vir aqui Procurar o nosso programa E fazer um teste Pra entrar no lugar do mula Exatamente É porque eu não sei imitar Um monte de bicho O único animal Que eu tentei imitar Foi o Luciano Mas eu tinha que engordar Uns 20 quilos Não deu Vamos lá Próxima Tem aqui ó O RJ Longarina de caminhão Longarina de caminhão Da Ilha do Governador Tá aparecendo aí A fotinho desse rapaz Obrigado aí pela foto Garoto Lua Olha só No meu grupo aqui do zap Eu geral me sacaneia Porque eu nunca Porque eu nunca pratiquei Sexo anal Você acha que isso é vergonhoso Pro homem Porra que pergunta O que tu acha Longarina Olha Longarina Ô Longarina Dá sua rosca Pra quem você quiser Eu não tenho nada A ver com isso Tá bom Século XXI Vale tudo Passa pra outra É melhor Vai com tudo Tem idade Pra estar ouvindo Essas perguntas Melhor se arrepender Do que Você não fez Do que Deixou de fazer Não é assim Sei lá Um troço desse aí Longarina Tem outra aqui É o Ricardo Zé Do cabelo de boneco velho Do recreio Só pediu Esse não mandou foto Não sei nem porque Sortearam ele aqui Mas ele pede aí Pra você mandar Aí pessoal pode mandar Um abraço pra galera Aqui de Olaria Queiroz Caveira André Primo Teixeira e Zenaibre Ele é de Olaria Do recreio Não entendi Ele é do recreio E pediu pra mandar Um abraço Pra rapaziada de Olaria Ah tudo bem Galera de Olaria Um beijo Um beijo Queiroz Caveira André Primo E Teixeira e Zenaibre Teixeira e Zenaibre 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 Um beijo Valeu garoto O último aqui Vamos lá Esse mandou foto Olha a cara dele A cintura dele Rabugento Calça quadrada Esse parece até O meu irmão Parece né Calça meia quadrada Aqui o Rabugento Calça quadrada Da Vila da Penha Mandou aqui ó Oi Lua Manda um oi Pro meu restaurante Japa Niwa E pra minha amada Jutitã Tá bom Valeu Jutitã E Japa Niwa Niwa Tá falado Vamos ficando por aqui É né Fazer o que A gente só tem esse horário 30 minutinhos Se tudo der Se a semana que vem A gente começa mais cedo Se vocês ligarem Então pessoal Obrigado aí Pela companhia até agora Um beijo gente Até semana que vem Tchau Valeu Tchau 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 Tchau